Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Francisco da Easy Girl Studio e eu hoje estou a filmar este vídeo porque eu acho que todos os filmakers, todos os videomakers têm vício em filmar. Eu falo por mim, eu ando sempre com a máquina atrás, eu vejo coisas que quero filmar todos os dias, a toda a hora, mesmo quando não tenho a máquina, penso sempre que devia ter a máquina aqui porque isto tinha que ser filmado. E eu neste momento estou a ir buscar os meus pais ao aeroporto e estou aqui no carro, tenho a máquina e decidi fazer aqui uma pequena brincadeira que do caminho agora eu estou a sair de Sintra até Lisboa, é uma meia hora e vou tentar fazer aqui uns takes, tornar aqui uma cena cinematográfica curta, mas porque apetece-me filmar, lá está, apetece-me filmar neste momento e vou tentar arranjar aqui uns planos da estrada, mas cuidado com a estrada. Eu estou a fazer agora no Instagram as histórias todas com a máquina, estou a tornar as minhas histórias no Instagram algo interessante, espero que vocês gostem disso, comentem aqui no vídeo o que é que acham disso, das histórias, se estão a gostar, se não estão a gostar e se não és inscrito, vai lá ao Instagram, Easy Girl Studio, é fácil, é só seguir e de vez em quando pôr algum gosto nas fotografias. E pronto, estamos juntos, espero bem que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem e fica aqui o curto vídeo que eu vou fazer neste momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.